Com certeza esse vídeo pode ajudar você que está fazendo uma faculdade ou se preparando para alguma prova. Então, não tenha um medo de divulgar esse conteúdo e ajudar algum conhecido ou algum parente seu que esteja nesse momento usando bastante a memória. Hoje eu quero dar algumas dicas sobre como melhorar a nossa capacidade de evocação. Como a gente vem conversando aqui na minha série sobre memória, evocação também é um sinônimo de memória. Lembra? Memória é aquisição, é formação, é consolidação e também é a evocação de informações. E a evocação nada mais é do que quando a gente precisa acessar algum conteúdo. E é aquilo que acontece muitas vezes, hum, estava na ponta da língua mas parece que sumiu. Na verdade é a sua evocação que está com problemas quando isso acontece. Então, segundo os livros do Ivan Esquerdo, quando a gente pensa em evocação, como é que acontece? A melhor forma de eu evocar alguma coisa, eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu falar O, tá, e daí? Se eu falar Ouviram? E se eu falar Ouviram do Ipiranga, vocês vão começar a já saber e começar a cantar a música toda. O que que é isso? Qual que é o exemplo que ele dá? Quando a gente vai evocar uma memória, existem as chamadas dicas e isso ajuda muito a gente conseguir trazer à tona uma memória inteira. Que não seria possível sem as dicas no começo. Na verdade, ele dá o exemplo aqui que seriam os tijolos. Quanto mais tijolos você der, mais fácil para construir a sua casa. A dica que fica aqui é, tá, mas e se a pessoa me der uma dica na prova e aquele anunciado não me remeter uma memória? Porque não foi suficiente. A melhor maneira que a gente tem para conseguir evocar uma memória é quando a gente tem um casamento com esse conteúdo, com essas informações, de vários modos. Ou seja, eu preciso saber uma fórmula. Então, existe uma memória daquele papelzinho, daquele resumo que eu fiz com aquela fórmula. E só tem esse contato com isso. Se em um momento eu não conseguir puxar essa sinapse, se eu não conseguir puxar essa rede de neurônios ali, eu vou esquecer essa informação. Então, a melhor maneira é você criar várias redes de neurônios com essa informação. Era uma coisa que eu fazia e ainda faço muito. Então, na época eu precisava aprender esse negócio de fórmula e vários conteúdos distintos. A gente vai usar o rascunho, a gente vai usar aulas, a gente vai usar através do áudio, a gente vai ensinar alguém, a gente vai contar histórias se for necessário. A gente vai criar o máximo de experiência que a gente puder com tal assunto de maneiras distintas. E isso ajuda muito. Não apenas de uma maneira unimodal, né? De apenas uma via, uma aferência sensitiva só pela visão. Pega também várias vias sensitivas diferentes. Vai pelo olhar, pelo som, pela evocação. Treinando a evocação. Bom, e isso eu quero entrar num outro ponto muito importante, que ele percebeu nos estudos dele, que quando a gente evoca uma memória, a gente reconsolida ela. E aqui vai uma das dicas mais importantes do vídeo. Ou seja, você aprendeu alguma coisa, você construiu uma sinapse, você construiu as memórias ali. Foram construídas. Quando você relembra esse assunto, quando você fala, quando você faz essa evocação dessa memória, a evocação desse conjunto de sinapses, você está colocando mais tijolos ali. E você, nessa parte que você vai repassar de novo nessas sinapses, você pode alterar, colocar ou tirar informações. É por isso que nos idosos, eles começam a alterar alguma informação a ponto de criar até memórias falsas. Memórias que são muito antigas, de tão evocadas e reconsolidadas e recolocadas informações e tiradas, elas podem até ter um formato até falso do que realmente aconteceu. Mas se a gente puder trazer essa informação do livro para algum exemplo real, o que eu posso falar para vocês é o seguinte. Se a gente tem uma informação que foi construída. Eu construí essa informação, eu guardei tal conteúdo na minha cabeça, tal fórmula, eu guardei tal semiologia ou tal farmacologia. Quando você for evocar isso, você pode aprimorar o seu conhecimento. E é aqui que fica um detalhe muito importante. Eu no aprendi X, quando eu for evocar ou quando eu for estudar, vamos pincelar mais, deixar mais bonito esse conhecimento. Vamos aprofundar mais um pouco no assunto, vamos fazer mais questionamentos. Se eu sei X e se eu aprendi X, se eu aprofundar um pouco mais, eu vou conseguir deixar essa rede neuronal mais fortificada ainda. Eu vou conseguir deixar algo, porque eu não vou construir do zero. E com essa informação que ele fala e ele percebe, porque como assim? Porque parece que é algo metafísico, né? Esse negócio de memória. E não é. Ele percebeu você através das enzimas, de receptores, segundo mensageiro, etc. Que quando a pessoa passava naquela rede neuronal que ela estava lembrando, ela também fazia uma reconsolidação. Ela aumentava, ela continuava construindo aquela sinapse. E lembra do que eu falei, quando a gente não usa atrofia? O inverso é verdadeiro. Quando a gente usa, aumenta. Quanto mais a gente passa numa rede neuronal, quanto mais a gente evoca, mais a gente aperfeiçoa o conhecimento. Ou seja, quanto mais você vê algo, melhor você vai ficando naquilo. É por isso que pessoas que praticam muito e que estudam muito alguma coisa, elas vão ficando com um nível de proeza muito grande nesse conhecimento e nesse conteúdo. Porque só vai aumentando e só vai tendo mais facilidade, pra depois, na hora que você precisar retomar aquilo, rapidamente você chega nessa informação. Por fim, vamos conversar sobre os brancos. Os brancos é quando o professor pergunta alguma coisa numa prova oral, quando você vai escrever, e aí a resposta estava na ponta da língua, você sabia, você estudou, mas não está vindo aquela informação. Os maiores responsáveis pelos brancos são os corticoides, liberados pela suprarenal no momento de estresse ou de ansiedade elevados, que acontece numa prova quando a pessoa está sob pressão. Como que isso acontece? Esses hormônios liberados no estresse, eles vão agir em receptores lá do hipocampo, que é importante quando a gente precisa lembrar de uma memória. Isso está relacionado principalmente ao hipocampo. Os mecanismos dos brancos desse esquecimento quando alguém está estressado ou ansioso foi determinado recentemente por Dominique de Kervan e James McGill. Espero que eu tenha falado certinho. E aí fica a parte mais difícil, eu acho, de todas as dicas, que é controlar o nervosismo. Porque você ficar ansioso ou estressado só vai piorar. Tudo que você puder fazer para ficar mais relaxado e mais calmo no momento de uma apresentação de um slide, no momento de uma prova, é melhor. Um dos melhores jeitos que eu particularmente acho é não ficar pensando muito sobre isso. Tem uma apresentação ali que eu preciso fazer. Eu estudei ontem à noite, fiz minhas coisas, tudo mais. Eu não vou ficar pensando isso até a hora que eu chegar lá e tiver que apresentar. Cinco minutos antes eu estou falando sobre outra coisa, fazendo outra coisa. O que eu vejo que alguns colegas meus fazem e eles ficam mais estressados ainda é prestes a hora que eles vão fazer uma apresentação, eles estão lá com aquele papelzinho, lendo e lendo e lendo e lendo e esquecendo. Fala uma pessoa que eu lembrava disso e esqueci e ficam lendo. E isso vai aumentando o seu estresse e isso vai dificultar mais ainda na parte da evocação. Então tem um momento que a gente tem simplesmente que deixar as coisas acontecerem. Tudo que você fizer, tem pessoas que falam assim Não, se eu ler eu não vou ficar estressada. Você tem que ter o autoconhecimento de saber aquilo que te estressa e aquilo que não te estressa. E correr de coisas que estressam você ou pessoas também que possam te estressar. Fica longe antes de um momento que você precisa da sua memória aí boa. Pessoas que são muito ansiosas e isso atrapalha na vida delas de alguma maneira, é sempre importante procurar a ajuda de um profissional. Um psiquiatra, buscar uma terapia comportamental, porque a ansiedade ela atrapalha não só na memória. Você ter níveis elevados de hormônios que são liberados no estresse, isso faz mal para vários sistemas do nosso corpo. Se você percebe que isso está fora do controle, é importante buscar ajuda sim. Agora, um pouquinho de estresse, um pouquinho de ansiedade é normal. E é sempre importante a gente perceber isso, aprender a lidar com isso e fazer coisas que diminuam. Cada um tem uma estratégia na hora de fazer alguma prova ou responder alguma coisa. Agora, se a gente sabe que o estresse piora e isso a gente pode afirmar, então a gente pode pressupor que, quando você vai lendo uma prova e você vai se deparando com N coisas que você não sabe responder, você vai se estressando. E isso está na primeira página. Tem cinco questões na primeira página e parece que você não sabe nada daquilo e você bateu o olho. Viu que você não sabe? A melhor coisa é virar a página, porque alguma coisa, às vezes na segunda, na terceira página, são conteúdos que você já está craque, que você estudou bastante. Então, comece por aí para diminuir um pouco a sua ansiedade, diminuir um pouco o seu estresse. Depois, quando você for para a primeira página, você vai estar mais calmo e conseguir, às vezes, fazer aquela questão que no começo você achou que era impossível, mas porque você estava muito estressado, a informação não vinha. E o começo da prova, geralmente, ela é mais estressante, porque tem aquele momento de tensão, a entrega da prova e você não pode abrir, e espere, está todo mundo ali angustiado. E essa é uma dica particular. Não estava escrito isso no livro, mas a gente pode inferir algumas coisas a partir de conteúdos que a gente sabe que são comprovados. E tentar, porque o mais interessante que a gente pode tirar da ciência, o que eu quero fazer aqui no canal para vocês, é eu li algo científico, estou lendo um livro, como que eu posso traduzir, como que eu posso melhorar a vida de vocês e a minha vida de alguma maneira com essa informação. Espero que tenha ajudado vocês de alguma maneira. não se esqueça de ativar o sininho do canal, se inscrever se você não for inscrito, e compartilhar com algum conhecido ou algum parente seu sobre a memória e como ajudar essas pessoas mais um pouquinho. Tchau, tchau!